Estou aqui para falar um pouquinho do que eu gostei, de me inspirar, do que eu gosto de fazer. Então, eu me inspirei muito na Sandra Brito. Eu gostava muito, muito e gosto muito do canal dela, porque ela me ensinou muitas coisas que eu gosto de fazer. E eu ficava parada e não fazia nada. Então, eu aprendi com ela os vasos e aprendi a boniteza da circulenta. Ela lida com circulenta, a coisa mais linda, eu acho, mas eu não posso lembrar assim. Eu comecei, mas dei tudo embora. Depois, eu e todo dia assisti esse vídeo da Sandra Brito. Gostei muito, muito mesmo. Só que foi surgindo também outros canais que também gostei muito. Da Amanda, ela faz salgados para vender. Ela grava os almoços dela, a janta dela, sempre e sem muito trabalho. Também eu gostei muito desse canal onde as mulheres fazem o amaciante, o sabão, o detergente. Eu também tentei o amaciante, o detergente e não deu certo. Agora, sabão, eu faço aquele sem soda, né, que eu aprendi também nesse canal, olhando. Eu aprendi um pouco. Então, o sabão eu já fazia, né, com óleo usado. Minhas filhas juntam muito óleo usado e traz pra mim. Eu falo, vai se faz o sabão pra nós. Então, até eu ainda tenho quatro pedras bonitas de sabão do ano passado. Eu já fazia, né. Aí eu queria um jeito mais fácil pra fazer, mas não conseguia. Porque não deu certo. Eu devia fazer o sabão líquido, né, o amaciante. Mas não deu certo isso aí não. Pra mim não. Posso ser que ainda eu possa experimentar de novo e dar certo. Mas se não der certo, eu desisto. Daí, tem os canal dos rapazes também, né, que também faz, faz. E faz muito tipo assim. Cada vídeo é uma missão da minha vida, um ensinamento. Eu aprendo com eles. Mas eu não posso também fazer tudo, porque não tenho condições de fazer tudo, né. Então, eu só tô, né, gravando um pouco do que eu faço. Meu viver, minha vida, meu jeito de lidar com as coisas, com o meu jeito de fazer. E faço alguns fases, né. Eu aprendi com as coisas que eu gosto. Só que são pesados pra mim. Eles são pesados. Eu não sei porque, mas meus vários ficam muito pesados, né. Então, eu acho muito lindo. É o último que eu me dei. Não só que eu dei, mas eu encantei com eles. Eu encantei com eles. Então, eu gosto muito, gente, dos canais. Todos os canais que eu assisto. Eu acho muito legal, muito bom. Que o pessoal possa curtir, que possa compartilhar com as pessoas. Pra ajudar mais esses canais, né. Das pessoas que inspiram tanto a gente, né. Eles fazem tudo com carinho, com bastante explicação e com amor. Tenho certeza que eles fazem tudo, né. Então, eu inspiro neles, de cada um, né. Mas, então tá. É isso só que eu tenho pra falar. Que eu gosto muito dos canais, né. Tem a Amanda, tem a... e outros. E outros e outros canais, né. Então, é isso. Me inspiro. Tá bom? Ó. Beijo pra vocês. Ah, esqueci também de falar. É... Do canal, né. No meu canal. Ditos da Maria Vieira. Da Mami. Na verdade, Maria Aparecida Mami. Maria Mami. É o sobrenome da minha família, do meu pai. Aí, como eu tô há mais de 40 anos longe deles. Eu resolvi pôr o meu nome, Mami. Que é o sobrenome de todos os meus familiares lá, né. Do meu pai. Pra que eles me achassem e que eu acabei achando eles também. Então, o meu nome de quando era solteira, né. É Mami. Mas de casada é Maria Aparecida Vieira. Então, vai pro meu pai. Você se desculpa. Porque tá tudo... É... Me encontrando, sim, no Face. E... E tá bom. Tá legal. Só que... Eu não posso esquecer... Maria Aparecida Mami. É sobrenome do meu pai. Mas os meus documentos, tudo, só consta meu nome de casada. Maria Aparecida Vieira. Então, vai pro canal, fica, né. A dica aí, né. Pra quem curtir, quem gostar, né. Então, é isso aí, gente. É isso aí, tá. Declarei a verdade, né. Eu me chamo Maria Aparecida Vieira. Mas eu coloquei Mami pra encontrar os parentes. E olha que encontrei que foi muito. Meu irmão fazia mais de 40 anos que eu não via ele. Ele mora em Zandônia. Tem meus primos que moram em Mato Grosso do Sul. E tem uma irmã que mora em Mato Grosso também. E tem gente de todo lado. Tem mano de todo mano. Se eu não coloque mano no meu nome, eu não ia encontrar eles. Então, agora eu encontrei todos os meus parentes. Tem no Face, no Whatsapp. Então, tá tudo aí. Tá legal, pessoal? Curta o nosso canal e nos ajude a melhorar mais o canal. Tá bom?